Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Deixa eu fechar minha gasolina lá, se eu fechar a gasolina senão ela vai afogar, ainda vou ficar aqui batendo, se eu não fechar a gasolina ela afoga, se eu não fechar mesmo que tá vendo aí eu vou ter problema mais ainda. Com quem, como é o nome dela? Aí o senhor abre pra mim o portão? Seu Wilson, bom dia! Seu Wilson, só pra você me liberar pra mim, pra mim sair, porque assim, eu tava de passagem e aqui também não pagava, né? A gente entrava lá, não pagava. Eu entrei pra perguntar pra menina e agora quer que eu pague, né? Eu nem entrei, cara. Eu só fui ali perguntar pra ela e... Tem vinte minutos pra sair. Eu sei, mas assim, eu não quero pagar porque eu não vou entrar agora, eu tô correndo o tempo, né? Não, eu não posso, é que pagar sou eu. Eu pago aqui se eu libero então? É, você paga os pagamentos aqui nos contêineres aqui. Lá não tem ninguém lá. Não, não, é contêineres aqui, ó. Pra onde? Puta merda. Vou falar pra você uma coisa. Eu sinto vergonha de você... Tô rolando. Tô rolando. Ai ai. Não pode me explicar pra mim aqui, porque eu tô caído, tá? Eu sou Wilson. Eu sou Wilson, você pode me ajudar lá? Porque se eu não vou ficar enrolado aqui, eu tô... Pô, meu... Caralho, meu. Pô, eu acho que eu tô, velho. Preciso chegar na hora de eu ir embora. 70 anos já, tá na hora de eu ir mesmo. É dinheiro que eu vou pagar. Não tem, eu tô falando pro senhor. Eu peguei ali do lado, a moça tá lá em tela. Eu entrei ali pra mim, pra mim conversar com ela e eu não vi, cara. Eu entrei e eu tô... Pegou o ticket? Não peguei, é isso que eu tô falando, ó. Só que libera pra mim sair, eu não entrei, não fiz nada. Só que eu tô querendo sair. Então, eu entrei do lado ali daquelas coisas... Esse outro lado é cancela. É, eu não vi, né, que eu tô... Lembra mesmo. Aí? É, então. Brincadeira um negócio desse, meu. Tá louco. Nossa, que trabalho, hein? Tem essa burocracia aí, né? Só fui te dar trabalho, né? Só isso. Olha o seu trabalho aí, né? Acho que a brasileira deveria sair dessa terra aqui, viu, cara? Isso aqui tá... Tá louco, isso é uma vergonha, cara. Eu não ia conseguir nunca, hein? Uhum. Agora eu vou passar por dentro. Eu vou perder um tempo agora, mas agora eu vou entrar por lá. Já entrei mesmo, né? Agora eu paguei. Só isso. Desculpa, não é nada pessoal, viu? Sim. Eu sei que o senhor é funcionário que trabalha, mas e que esse país tá dando vergonha, cara? Felizmente. Você sabe disso, né? Agora eu vou entrar nessa porcaria aí agora, porque eu já paguei mesmo, né? Desculpa aí, viu, se eu falei com o senhor com mau jeito, não foi por mal não, viu? O senhor é funcionário também, né? Então, mas eu fiquei nervoso, cara, porque eu tava até com pressa. Eu já vou perder minha hora de almoço, ó. Mas agora eu vou entrar, só porque eu paguei. Não, eu vou entrar por lá, não pode? É? Ai... Você acha que eu tô sentindo alegria de estar entrando aqui agora, depois de uma dessa aí? Você acha que eu vou... Tô sentindo a tristeza de ver esse país ver que tá, cara. Mas eu vou entrar porque eu já paguei mesmo, né? Se não, é outra BO, né? Obrigado, tive que pagar! Tive que pagar! Brasil! 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 Ainda gravei, sem querer, né? Não queria gravar com a passaria, mas gravei. Brincadeiro, né? Só parahar com a passaria. É que ainda, assim, não que tem de pagar, né? Olha, Eduardo, que arraja... Essa parte aqui, ó... É bem. É bem. Essa parte aqui, ó... É bem. É bem. É bem, bem. É bem. É bem bem. Não faz, você não dá um peito, você não tem o que passar, né? Brincadeira o negócio desse. Ele soltou uma bucha, soltou uma bucha, a feidou, poluiu o ar. O ambiental vem, está poluindo o ar. Já estão fazendo essa taxa de pagamento de oxigênio aí, essa taxa de oxigênio. Para vocês que estão achando engraçado eu falar, eu não sei se tiver de pagar, vai aparecer essa taxa aí de oxigênio. O ar que você respira, tem que pagar. Tive que pagar, então já que eu paguei, vou atrasar o meu almoço. Mas eu vou ficar um pouquinho aqui, eu vou experimentar a minha objetiva lá, a minha câmera, né? Tá bom? Tchau. 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 Tchau.